A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, diz-me uma coisa. Porquê que tu tens o carro igual ao meu? Eu acho que é destino, porque eu já o tinha antes de enriquecer. E tu também. Portanto, o meu destino quis que os nossos carros fossem iguais. Atenção, eu, macho tua, filho. Eu só tenho 9 incroações. Sempre com o meu fim de petanas. Estou sem pestanas e tal. Estão vendo? Sempre com o meu fim de petanas. Estou sem pestanas e tal. Só que agora, agando bem. Eu a manufra com o teu. É um bocado esquisito. Esse era o contrário, porque eu sou o mais velho. Eu acho que esse é o mais velho. Olá, Bozona. Então, tudo bem? Ludo de mel. Nossa, linda ludo de mel. Como é que sentes a tua nova casa, Fred? Sinto-me que é uma maravilha. Eu quero ter esta casa. Boa noite, Bruna. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite. Boa noite, Bruna. Tem que ir lá, Bruna. Boa noite, Bruna. Boa noite. O que é a minha fotografia? É vídeo? Ah, obrigado. O que é a minha fotografia? Vamos nos casar, Fred, já temos a criança. Vamos nos casar, Fred.